Vamos fazer um minuto de silêncio em memória dos puristas literários. Pronto, já chega, já chega. Então o Bob Dylan é Nobel da literatura, hein? Esta malta do Nobel gosta de surpreender. Eu cá tenho a impressão que Bob Dylan recebe o Nobel porque os tipos já estavam fartos daquela pergunta que surge todos os anos quando selecionam um indivíduo. Quem é? É. Torna-se chato ouvir isto ano após ano. Então foram escolher o Dylan que é um poeta que faz canções. É diferente de um músico que faz letras. Falo por experiência própria. Há malta que faz letras para canções. O Dylan não é um poeta que faz música para encaixar os versos. Ficamos entendidos por isto as de trazer por casa a Alice Vieira. Ficamos. E depois lá vêm os indivíduos do costume. Aí tal Murakami, Philip Roth, Lobo Antunes. Têm de perceber uma coisa. Não lhes retiro valor, obviamente, mas das duas uma. Ou eles são os Eternos Segundos, porque nisto também há Eternos Segundos, ou o mundo acaba quando um deles ganhar o Nobel. Aliás, o Lobo Antunes já entrou naquela fase que se costuma chamar Caguei, que é do género. Olha que novidade não foi desta. Pronto, que soliste. Se para onde não for, também é cagativo. E estes três, bem vistas as coisas, também são espertos. Eles agora estão a rir do Dylan, porque sabem muito bem que quem ganha o Nobel tem tendência a morrer. Uns ganham, outros perdem. Chagas Freitas vai cometer suicídio enquanto faz o amor. É aquela coisa de equilibrar algo trágico com algo que traz felicidade, embora isto dependa do ponto de vista. Se Chagas Freitas cometesse suicídio, era algo que me traria felicidade. Uma felicidade mórbida, mas ainda assim felicidade. Gustavo Santos interpretará esta derrota como uma experiência de fortalecimento pessoal que ocupará a metade do seu próximo livro, isto enquanto mantém o copo meio cheio. Para onde é que é? Margarida Rebelo Pinto já reagiu. Sei lá, não há coincidências, afirmou a alegada escritora. O que não quer dizer porra nenhuma, mas ao mesmo tempo não é que estejamos à espera que ela diga alguma coisa, até porque nunca disse. José Rodrigues dos Santos despediu o Ghostwriter e já está à procura de outro. Posto isto, e porque os tempos estão a mudar... Desculpem, tinha de ser. Já 1500 pessoas fizeram esta piada e eu tinha de ser igual aos outros. Gostava de sugerir Son Goku para Nobel da Paz, Maria Leal para Nobel da Literatura, Walter White para Nobel da Química e Naomi Russell para Nobel da Física. Vá, agora venham os hipsters in the nightings a dizer ouvir Dylan tornou-se extremamente mainstream, isto enquanto a Blitz descobre que existem artistas para lá de Kurt Cobain e dos Guns N' Roses. Vá, agora venham os hipsters in the nightings a dizer que existem artistas para lá de Kurt Cobain e dos Guns N' Roses. Vá, agora venham os hipsters in the nightings a dizer que existem artistas para lá de Kurt Cobain e dos Guns N' Roses. Vá, agora venham os hipsters in the nightings a dizer que existem artistas para lá de Kurt Cobain e dos Guns N' Roses. Vá, agora venham os hipsters in the nightings a dizer que existem artistas para lá de Kurt Cobain e dos Guns N' Roses. Vá, agora venham os hipsters in the nightings a dizer que existem artistas para lá de Kurt Cobain e dos Guns N' Roses.